Adeus Coimbra, velhinha De poetas e de estrelas De gostadas a cantar Adeus Coimbra, velhinha De poetas e de estrelas De gostadas a cantar Adeus Coimbra, velhinha Com as tristes e velhas Orvalhadas do ar E a quinta, sozinha Com as tristes e velhas Orvalhadas do ar Orvalhadas do ar Ficará tão presa à lua Que você é bem-lhes do seu Compartilhe a minha vida Ficará tão presa à lua Que você é bem-lhes do seu O adeus da despedida A minha capa flutua Sobre as águas do Mondeiro O adeus da despedida A minha capa flutua Sobre as águas do Mondeiro O adeus da despedida A minha capa flutua Sobre as águas do Mondeiro O adeus da despedida O adeus da guitarra Alta noite junto à cena É o estudante a cantar Estas variações em ar O adeus da despedida O adeus da despedida